Ontem no Senado Federal, eu quero cumprimentar os senadores, ontem o Senado Federal majorou o valor do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600. Também dobrou, no dia de ontem, o valor do Auxílio Gás para todos os brasileiros. Dizer a vocês que eu agradeço a Deus pela minha vida e agradeço também a Ele por essa difícil missão de conduzir os destinos da nossa nação. Mas temos certeza que o povo é ao nosso lado e com a graça dEle, nós colocaremos o Brasil no local de destaque que Ele bem merece. Dizer a vocês aqui do nosso Nordeste, como disse nosso secretário agora há pouco, a obra do São Francisco estava parada há muito tempo.